Do branco, do preto, do amarelado Do branco, mistiço, negro, miscigenado Com a força do sangue das nações Construiremos uma nova nação De brancos e pretos e amarelados De índios bonitos, negros, miscigenados Com a força do sangue das nações Construímos uma nova nação Brasil, cerrado, montanha, rio e mar Jangada saindo pra pescar Na imensidão do nosso Brasil Brasil, de belas e lindas mestiçagens Meninos brincando lá na margem Do nosso rio Potengir Brasil, de norte e sudeste e sul-nordeste Paisagens tão lindas, não se esquece Na imensidão do nosso Brasil Eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, vou lá Eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, vou lá Do branco, do preto, do amarelado Do branco, mistiço, negro, miscigenado Com a força do sangue das nações Construiremos uma nova nação De brancos e pretos e amarelados De índios bonitos, negros, miscigenados Com a força do sangue das nações Construiremos uma nova nação Brasil, cerrado, montanha, rio e mar De angada saindo pra pescar Na imensidão do nosso Brasil Brasil, de belas e lindas mestiçagens Meninos brincando lá na margem Do nosso rio Potengio Brasil, de norte e sudeste e sul-nordeste Paisagens tão lindas não se esquece Na imensidão do nosso Brasil Brasil, eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, vou lá Eu vou caminhar, pegar a estrada Eu vou, vou lá Uh, 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 uh Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pescadores 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 Voltem ao mar que as coisas vão e irão melhorar Porque se tu desistir O tempo pode embaçar Pensadores 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 De pensamentos que viajam Voam sem parar Olhe com simplicidade Veja como tudo está Com o pé no chão, oh Com o pé no chão, oh Com o pé no chão, oh Com o pé no chão, assim eu sei Podemos caminhar Porque caminhar assim Para o destino vai chegar O humor Dupirubadu 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 Porque se tu desistir, o tempo pode embaçar. Sonhadores, sonhadores, Deçam daí que vocês podem até se machucar. E olha aqui embaixo, veja como tudo está. Com fé e ação, assim eu sei podemos caminhar. Porque caminhar assim, rumo o destino a chegar. E olha aqui embaixo, veja como tudo está. Fazendo uma delas de água, que é a 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 água. E olha aqui embaixo, veja como tudo está. A água que é um efeito, em um efeito, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto